Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém! Devia ter rezado mais, porque pula aquela parola, bicho! Todo mundo aí ansioso por mais uma vez, porque no jogo passado todo mundo achava que o Willian ia estrear pelo Corinthians, lembra? Tudo bem, daí não estreou, falou que estava em condições ainda, tinha que treinar mais um pouquinho. E aí todo mundo achava que ele ia fazer o quê? Estrear agora no domingo, contra o Atlético Goianiense. Que a gente ia pegar o time do Barroca, Barroca, barriga de cocô, a gente quer aquela revanche da Copa do Brasil e da primeira rodada do Brasileirão. Barroca, a gente vai ser igual aquele vídeo que tem no YouTube, você vai cagar 20 litros de merda, meu irmão. Essa barriguinha vai secar, o Corinthians vai ser aquela receita do YouTube lá, você vai cagar 20 quilos de merda. Mas, voltando ao assunto, hoje, que eu estou gravando hoje, no sábado, o treino do Corinthians já deu a entender quais seriam os jogadores. Seria lá, Cássio, Fabiça na esquerda, Fagner na direita, João Vitor, o Raul Gustavo no lugar do Gil, que está suspenso, né? A zaga seria formada assim. Gabriel, e aí teríamos a primeira novidade, que seria o Rony no lugar do Renato Augusto. Porque deu a entender ali que ele ainda não está a 100% do seu preparo físico, né? A gente viu no último jogo que ele não foi nada bem, ele estava fora de ritmo total, não foi bem como ele foi nos jogos anteriores que ele entrou no segundo tempo. E aí, no ataque, seria o meio, como ali, Gabriel, o Rony, né? Voltando à equipe, talvez até seja bom, porque dá uma, né? O Juventude mostrou que ali a gente precisa de um pouco mais de vigor no meio campo, para acompanhar a jogada, ficar em cima dos jogadores. E o ataque seria formado por Mosquito de um lado, Roger Guedes centralizado no lugar do Jô, que também teve problemas familiares. Infelizmente, eu acho que o sogro do Jô faleceu, e aí ele foi dispensado, não treinou e tal. Roger Guedes centralizado, que eu acho que pode dar muito bom e talvez seja a posição dele definitiva para encaixar com todos esses caras no Corinthians. E para fechar, o Willian reestrearia depois de 14 anos com a camisa do Corinthians, tá? Mas, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo escalando o Willian no Cartola. Eu tenho meu amigo Chancho, São Paulino, hoje a gente estava jogando Pro Clubs, ele falou, escalei o Willian que ele vai meter um hat-trick. São Paulino, hein? O Willian nunca fez um hat-trick na vida, não sei se já fez, mas muito difícil. Mas quem sabe tivesse uns três pênaltis lá, ele tomava a bola do Fábio Santos, que só serve para bater pênalti hoje em dia. Quem sabe ele não metia uns três gols aí, se jogasse bem. Cagou tudo o Cartola, por quê? Quem cagou tudo? Foi o Silvinho que falou, não, não vai jogar? Os preparadores físicos do Corinthians que falaram, Willian, não é sua vez de começar jogando, você vai jogar só o próximo. Não! Jogando, dando um banho de água fria na torcida do Corinthians. Veio de novo quem? A Anvisa, meu irmão. Lembra que a Anvisa, nas eliminatórias, impediu o jogo do Brasil ali, de acontecer, no domingo? Porque tem aquela regrinha, eu vou ler para vocês aqui agora, ó. Vou ler o do jogo da Argentina. Fiscais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária entraram literalmente em campo neste domingo para interromper a partida disputada entre as seleções Brasil-Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo na Neoquímica Arena, tá? Na manhã desse domingo, Anvisa havia informado por meio de nota de quatro jogadores argentinos descumpriram regra para a entrada de viajantes em solo brasileiro. Seriam eles os argentinos que desrespeitaram, aí são quatro, tá? O Emiliano Martínez, o Lo Celso, o Cristian Romero e o Emiliano Buendia, que estiveram no Reino Unido nos últimos 14 dias, por jogarem times da Premier League. De acordo com as normas brasileiras, eles deveriam ter respeitado uma quarentena por conta da pandemia de Covid-19 no Brasil. Assim como viajantes provenientes da África do Sul, Irlanda do Norte ou Índia, também não poderiam. Como não fizeram, a Anvisa acionou a Polícia Federal, pois esses atletas estão impedidos de participar de qualquer atividade e devem ser impedidos de permanecer em território brasileiro. E aí o problema foi esse, tá? Quem vem... A regra é clara, que não é tão clara. Quem vem do Reino Unido, quem passou por lá nos últimos 14 dias, aí tem também ali Irlanda, Índia e tal, não pode vir pro Brasil. Se vier, tem que ficar trancado no quarto, fazer quarentena, tá? E aí ficou meio confuso, todo mundo ficou puto e tal, porque cagaram o jogo do Brasil, as eliminatórias. Mas ali foi cumprida a regra, porque, pelo que disseram, um membro da direção da delegação da Argentina falsificou esse formulário. Porque quando você entra, você faz um formulário lá. Você esteve em tais lugares, sabendo que esses lugares são improibidos? E o cara da delegação argentina foi lá e preencheu falsificando, tá? E isso aí é crime, tá? Porque se ele fizesse a mesma coisa na Inglaterra, eles poderiam pegar 10 anos de cadeia. Aqui, porra, aqui você manda o cara embora. Lá, se você falsificar algo desse tipo, você pode pegar 10 anos de cadeia. Ou seja, por mais que tenha sido uma confusão total, foi certo impedir naquele momento que esses jogadores jogassem pela Argentina. E aí, como deu todo o bafafá, gente que era a favor, isso aí Brasil tem que fazer cumprir as regras, e tem os lambibola de argentino. Ah, se fosse outro lugar, é só porque são argentinos e tal. E aí, respingou tudo no futebol brasileiro, porque isso aqui surgiu como notícia de boteco depois em Twitter, na internet e tal, que todo mundo falou Ué, será que eles vão cobrar o William do Corinthians por ter passado esses 14 dias fora? Porque ele acabou de chegar na Inglaterra, dia 1 de setembro ele veio da Inglaterra, tá? Porque estava no Arsenal e tal. E aí tem hoje, dia 11, são 11 dias. Então não deu os 14 dias pra dar esse período que ele precisava ficar de resguardo. A diferença entre o William e os argentinos é que o William preencheu o formulário corretamente, tá? O William preencheu corretamente, ele só deveria ficar lá na quarentena dele e não poderia, nem treinar, não pode, ó. Não poderia ter treinado pelo Corinthians e não poderia jogar, ou seja, é irregular. Então pra mim, a regra é clara, tô puto que você não vai jogar, William? Estou puto, mas regra é pra ser, né, feita. Você tá lá, você tem que cumprir as regras. Então, não tem o que chorar, gente. Vamos ter que esperar, provavelmente aí, não sei como vai ser, se vai ser retroativo e tal, mas dia 14, o William tá habilitado a jogar pelo Corinthians. Hoje é dia 11, domingo 12, terça-feira, no máximo na quarta ali, ele já pode tá liberado pra jogar. Então, o William não vai jogar, acho certo, estou puto porque não vai jogar, estou puto, mas é o correto, não tem o que fazer. Regra é feita pra ser cumprida, meu irmão. Não é regra feita pra um e pra outro, tá certo. Tá, o que eu fico puto é, ninguém do Corinthians, ninguém do staff do William preencheu lá, sabia que tem essa regra, porque também foi muito confuso, porque durante o jogo da Argentina, disseram que brasileiros poderiam não se enquadrar nessa regra. E aí, por isso que ficou meio, será que pode cobrar o William lá do Corinthians ou não? Mas, pelo que eu li aqui, brasileiro também tem que vir, pode entrar, é porque, é, estrangeiro pode, não pode nem entrar no Brasil, se você passou por aí, pelos países proibidos, mas brasileiro pode vir e ficar de resguardo. Então, o William teria que ter pisado no solo brasileiro, ficado lá na sua casinha, não podia treinar, não podia fazer nada, e a partir do dia 14, ele poderia sim ir lá pro Corinthians, começar a treinar e tal. E aí, fica a pergunta, será que todo brasileiro que acontece isso, os caras ficam lá em cima? Chegou um executivo do Reino Unido, será que é um vice, vai lá na casa dos caras lá, ô senhor José Guimarães, o senhor não pode ir pra sua empresa trabalhar durante 14 dias, você sabia disso, né? Não, claro que cada caso é um caso, é, mas, aí abre pra mão pra mão, o correto é cumprir a lei. E aí, toda essa mera também tem que ser respingada no Flamengo, porque Andréas Pereira veio de onde? Veio lá daqui, Premier League, passou no Reino Unido. E o que o Andréas Pereira já fez, já estreou pelo Flamengo, já fez gol lá contra o Santos, e aí, como vai ficar, né? E aí, eu vou ler aqui a notícia, o que pode acontecer também aqui, ó. Anvisa sugere punição a Andréas Pereira do Flamengo por furar a quarentena. Anvisa voltou a entrar em cena no futebol, a agência já havia sido responsável pela suspensão do Brasil-Argentina, blá blá, foi aquilo que eu falei, e agora a bola da vez é o Willian do Corinthians, que poderá ser até, poderá até ser preso, Willian, se descumprir as regras e entrar em campo nesse domingo contra o Atlético-Corinense. Ele não vai entrar em campo, não vai descumprir as regras, ele vai falar, tô indo pra casa então, galera, até mais, ainda vai faltar uns dias só, não vai dar em nada, o Willian vai pra casa, cumprir aí o resto dos 14 dias que ele tem que cumprir e depois vai jogar, treinar normal. No entanto, a situação poderá respingar também no Flamengo, é que todos esses embrólios têm algo em comum, jogadores que deixaram a Inglaterra com destino ao Brasil. Quem chegar ao país dessa forma precisa preencher o formulário TCSV, Termo de Controle Sanitário do Viajante, assumindo o compromisso de cumprimento das medidas sanitárias, incluindo 14 dias de isolamento. Foi justamente isso que fez a Anvisa interromper o clássico sul-americano dos jogadores lá do Brasil, tá? O mesmo motivo é o que impede a estreia de Willian no Corinthians contra o Atlético-Corinense nesse domingo. Ele estava na Inglaterra e assinou os termos da Anvisa, mas quebraria a quarentena se tiver presença comprovada no duelo, ou seja, ele não pode jogar. Com o Flamengo, a situação é um pouco diferente. Vamos ver as diferenças entre o Flamengo, Andréas e Willian. É que Andréas Pereira foi o primeiro caso, antes ainda do duelo entre brasileiros e argentinos, e passou batido pela fiscalização da Anvisa. Ou seja, se não tivesse o jogo da Argentina e o Brasil tivesse dado merda, o Willian ia jogar, ninguém ia ver, ninguém ia comentar, ninguém nem sabia dessa merda, desse formulário aí. Mas, como a gente disse, regras são para ser cumpridas. Ele estava na Inglaterra e assinou os termos da Anvisa, mas que não era lá. Andréas Pereira foi o primeiro caso, o jogador participou, inclusive fez um gol na goleada sobre o Santos no dia 28 de agosto. A questão é que ele chegou ao Brasil no dia 20 do mesmo mês, e portanto, deveria estar ainda em quarentena. Dia 20 até o dia 8? Oito dias, não cumpriu os 14. Há registros públicos da participação de Andréa na partida. Há registros públicos? Filmaram o jogo, todo mundo sabe que ele fez um gol, está lá a súmula do jogo, mostrando que o Andréas Pereira... É que você tem que provar, não é só todo mundo sabe que ele estava lá, mas tem esses registros públicos. Ele também preencheu ali, incluindo a quarentena vitratória de 14 de agosto. Diante desses fatos, a Anvisa comunicou o Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde, local para adoção das medidas sanitárias cabíveis, no sentido de punir o jogador e os demais envolvidos na organização da partida. Sem prejuízo da avaliação quanto à responsabilização civil, administrativa e penal dos envolvidos. Sabe o que vai acontecer com o Flamengo e o Andréas Pereira? Nada! O Andréas Pereira jogou, meteu o gol, ajudou o clube dele, não vai acontecer nada, não vai ser preso, não vai ser nada. É Brasil e não vai acontecer nada. Ou seja, agora é tipo, já fez a merda? Foda-se, já foi. Não vamos deixar acontecer de novo? Está tudo certo. E foi isso que aconteceu com o Andréas Pereira. O William não vai jogar, não vai dar alegria para o nosso cartola, cartola, não vai dar alegria para a gente ver ele restrear depois de 14 anos. Mas o Corinthians ainda, sem o William, tem tudo para fazer um baita de um jogo e devolver aquelas derrotas vergonhosas para o técnico Barroca Barriguinha de Cocô. Tá bom? Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha. Foi justo o William não poder jogar? Foi justo o Andréas Pereira jogar e não ter nenhuma punição sobre isso? Eu quero saber de você e lembrando que a cada 10 mil, tá? A cada 10 mil inscritos, eu vou te dar uma camisa do Corinthians oficial. Você vai lá na Centauro, você vai escolher a sua camisa, tá? Lembrando que na Centauro você também tem 10% de desconto em todo o site que for, que todos os produtos sejam entregues pela Centauro. 10% de desconto se você usar o cupom FUTIRINHAS, tá? Ou seja, mamada, se você gastar 10 mil reais, você vai ter mil reais de desconto. Se você gastar 100 mil reais, você vai ter 10 mil reais de desconto. Então, tá? Deixa o seu comentário aqui e vai naquele vídeo, tá? Que os primeiros 10 mil inscritos já passou. Vai no vídeo que o Eduardo participou aqui no canal do Crack Pepe, que ele escolheu o Corinthians dele de todos os tempos. Faz um comentário qualquer e deixa seu Instagram lá pra mim, tá? Que aí eu vou fazer o sorteio no meu Instagram, vou deixar lá no meu Stories pra vocês verem como foi. Quem ganhar, eu entre em contato. É só você comentar no vídeo que o Eduardo participou aqui e deixar a arroba do seu Instagram. Caso você seja o sorteado, eu entre em contato com você. E aí você escolhe, você quer uma camisa do Corinthians oficial ou você quer a de outro time, não importa. Pode ser de fora. Uma do pai do Cristiano Ronaldo, que restreiou hoje pelo United, já fez dois gols, fez uns 120 gols, já entrou... Já alcançou 120 gols com a camisa do United. Então é isso, você faz só isso, você tá concorrendo aí a camisa, tá bom? Então, gente, muito obrigado aí a todo mundo que tá se inscrevendo. Tá muito mais do que eu imaginava há tão pouco tempo. Tô gostando demais aqui só de falar de Corinthians, que é o que eu gosto de verdade, meu irmão. Gosto de passar raiva com Corinthians? Gosto. É a paixão de todo corintiano, não é mesmo? A gente não larga de qualquer maneira. Então é isso. Bom, muito obrigado a todo mundo. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians! E aí, Corinthians!